Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo no nosso canal E dessa vez estamos no novo Fortuny Tiger 2 Ele não é da PG Ele é da Revenge O que a Revenge fez? Pegou o tigrinho da PG e o Fortuny Dragon E se tornou em um só Só que daí o tigre virou Fortuny Dragon O Fortuny Dragon Então é um Fortuny Dragon tigre Entendeu? É isso, ó Bora lá, ó Tem o ganho certo, tudo certinho Vamos mostrar o ganho certo Primeiro, ó E eu não gosto, particularmente Eu também Eu sempre dou uns girinhos nele primeiro Eu gosto de fazer o que? Eu dou um giro nele até ele multiplicar uma vez Se ele soltar agora eu vou chorar Ai, boa Se ele soltar agora eu vou chorar Beleza, vou aumentar só mais Ai Ó Qual o bet que é essa aqui? Deixa eu ver Ah, de 75 Tá Agora eu vou para o normal Sem o ganho certo O bônus dele é igualzinho O Fortuny Dragon É tudo idêntico ao Fortuny Dragon Não muda nada Tomara que a gente pegue pelo menos um Para vocês verem Tomara Beleza Ainda bem Tem 200 contas aqui Para conseguir pegar esse bônus Não é possível que não vai vir Vou dar uma ligada aqui Uma rodada Boa Devolveu Agora eu vou diminuir E bora Uma coisa que eu quase não faço É isso aqui, Bianca Vai que Acaba dando B, ó Vou deixar no automático Vem Vem Cheio Vai conhecer já Vamos nessa A primeira não multiplica, tá? Sempre quando conecta Deve ser algum erro Mas não Não, a primeira rodada Se na primeira rodada Vê a conexão Ele não multiplica Só na primeira conexão O resto vai Deve ser algum erro No sistema Só isso, ó Ah, tá Achei que tava Nossa, 6x Tá duro, dorme Beleza Quanto? 30 conto Foi um bonozinho fraco Mas deu 48 pila E a gente tá positivo Então agora você vai aumentar Eu vou aumentar já, já Primeiro eu vou fazer isso aqui 5 giros Uma Duas Boa Três Quatro Cinco Agora eu tiro aqui E vou fazer a mesma coisa Só que agora eu vou na de dois 10 rodadinhas Só a chama Mentira Ai, eu vou louco Se venha Eu ia falar Caraca Achei o O balacobaco Ó, lembrando Deixa o like e a inscrição aí Tamo junto Ai, a gente já se vindo Porque demorou Demorou Eu percebi que quando ele vem Ele demora bastante pra Sério? Eu não reparei isso não Vamos ficar de olho nele Ficar de olho nele Pra entender Como que meu bonozinho Se ele tem igual o dragão Dragão rabinho dele Fica mexendo, né Vamos ver a cartinha É porque eu acho que ele fica ali embaixo Ali não vai mostrar o rabo Ah, mostra assim Ele tem o rabo Lá, ele Finge de novo Vai pra nós ver Ou solta Vai lá de 2,25 2,25 Beleza Fala de conectar tudo, hein Ah, o Paulo Você tá nervoso Tá indo só no turno Tira do turno um pouquinho Verdade Esqueci, desculpa É o nervosismo Você tá ansioso, Paulo? Muito Para morar na minha casa Beleza Nem quer fingir mais Só porque ainda tá prestando atenção nele Bem Porque ele não quer que eu olhe pra ele Cai, cai Balão Tá caindo lá Banquinha Eu acho que ele solta Bora lá Vai ter que ser essa Isso Eu ia falar agora Pra você Aumentando a 2,50 Ó, galera Por que que nós não vai na de 4 Lá ele Ou na de 5 Etc Vamos mostrar pra vocês agora Olha as bets Tá vendo Dá de 25 Já pulou pra Dá de 2,50 Já pulou pra 25 pila Então não tem como Embete mais alto 2,50 1,2,3 Ah Veio Boa 30 conto Eu ia falar assim Se não aumentasse Pra você aumentar Se aumentar na próxima Mas 25 Tá louca Dá não, amor 25 não Quebra muito rápido Eu acho que Ai, deveria ter Uma de 5, né Mas falta Ah, não é menor não Daqui é forrar Mas eu forra também É porque eu De ele mentir, né Fazer o mentiroso ali Eu acho que eu entendi Quando Dá, aumenta Veio Veio Não Tá, o rabinho fica duro Lá ele Fica duro assim O rabinho Bem reto Vamos ver o que acontece Se ele vir agora Agora tem que vir Tá Ele tá soltando Esse multiplicador Mas tem que soltar Mais de um, né Na verdade Tem que conectar Tipo uma cumbuca Ou um telefone Uma cartinha Multiplicar Vezes 10 é fó Vezes 10 é fó Hoje o videozinho É só aqui, galera Pra gente Tá jogando somente O Fortuny Tiger 2 Tá, gente Ai Eu acho que ele não Completa a tela toda Né, amor Pelo menos Nunca completou Pode ser que tenha Mas daí não tem O 10x Provavelmente Começou carinho Será que só vamos pegar Um bônus mesmo? Calma Vem Vem, vem, vem Vem, vem Manda com 10 Acho que não vai vir não Tem um pouco No tigre original Ok Vamos dar uns 10 Giros lá Uns 20 giros Vai no tigre No de verdade No tiger normal Da APG E depois a gente Volta nele Pra dar um time Assim Pra gente sair E voltar Sabe? Pra não ficar nele Frenético Beleza Dá pra de 4 Aí não vai dar Pra voltar lá Ah, então vai Então vai Na de 2 Só que esse Conecta pior Que o outro Na conexão Mas vamos ver Se ele manda bônus Esse é o normal Galera Boa Devolveu bem Paulão Devolveu bem Né Paulão? Devolveu Mas a gente quer A cartinha Ou a cumbuquinha Dá pra soltar? Soltou Bora Viruleibus Pegou Boa Vamos 40 conto E agora? Diminui Vai pra de 1 em 20 1 em 20 Continua rodando Beleza Pegou mais uma E agora? Isso Mais 24 Agora vai até o redondo Tá 120 Tá 120? Tem 160, né? Vamos na de 160 Que não foi Ou 240 Mas você viu que foi 160, né? Temos 15 pila E um sonho Então vai na de 280 Um sim e não Como você falou Nossa E se ele solta a carta Agora Agora que eu subi Porque conectando Parece que tá Ele tá O problema é isso É cair nessa lábia dele Ele fala Tô conectando muito Quando vai ver Ele te arranca tudo E agora? Ai, continua Vai até 100 Vai até 100 então A ganância É isso que faz Com nós do tigrinho Tá conectando Tá conectando Não tá nada Tá conectando muito Nossa Vai soltar a cartinha Aí solta nunca Tá conectando Bianca Muito Quase forramos Vamos voltar pra ele? Só voltou forrar Bora A gente vai voltar pra ele agora Porque a gente quer Forrar No novo tigre A gente vai dar 4 giros de 25 Quê? Tô brincando Bianca tá doida Também não, né Ô Zeca Ó Vou botar 30 A gente vai Controlando aqui No turbo Ele tem que soltar Nessa bet O bolozinho pra nós Se ele soltar Ele vai mandar boa Tá? Não vi nenhuma coisa Diferente De novo O cabinho dele Fica parado Fica pra cima E parado Ó Começou Beleza 25 Tamo se mantendo Eu gosto dele Porque ele devolve bem Não, não veio nada de diferença Se eu ver alguma coisa diferente Eu vou falar Veio o bônus Ou às vezes não tem diferença Ou às vezes não tem Tem essa também Tem essa também Mas a gente tá tentando Buscar a diferença Não tem nessa, né Ou não vai quebrar Ou vai vir um bônus, galera É isso Solta Tigrito Solta a lacartita Mimiguito Ih, acho que tá com sono, Bianca Hoje não vai ter foco Vem Tá só na mentira, galera Garela Mas o importante, galera É trazer o conteúdo pra vocês Já vão deixando aquele like aí Se inscreve no canal Tamo junto Livezinha Às 20h No Casal Realista Não percam É, acho que já era É, porque já foi de Lalau, galera Já tinha um que tá mandando bônus Ó, quer ver? Vai mandar agora, ó A aberta mínima é de 25 cents Se viesse agora o bonuzinho ia ficar bravo Galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado, galera O importante é trazer o conteúdo pra vocês Não deu pra forrar hoje Mas o importante é que importa Tamo junto Um importante, galera Trazer o conteúdo pra vocês É, mano, da hora A gente já for hoje a bastante nele Claro, não dá pra falar sempre Tá lá nos stories Arroba Casal Apostas Quem quiser ir lá dar uma olhadinha É isso, galera Beijo na bunda Até segunda Deixa o like, aquele comentário Tchau 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 Beijo, obrigado